Oi, meus amores! Pra quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é e hoje a gente inicia uma semana de hashtag Vito do Dia. Gente, são vídeos diários ao meio-dia pra vocês aqui no canal. Se não entrar meio-dia até as sete da noite, com certeza eles entram. Vamos torcer pra que dê tudo certo. É o meu presente de Natal pra vocês e também a forma de eu compensar os últimos vídeos que ficaram em falta aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é super importante, gente, que é o efeito que cada blusa, que cada decote traz pro nosso corpo. Eu super acredito que é de suma importância que a gente entenda melhor as modelagens e as proporções das peças pro nosso biotipo. Não só pra que a gente consiga usar aquilo que mais nos favorece, mas também pra gente poder entender, em muitos casos, o porquê que aquelas peças não ficam tão boas assim no nosso corpo. Às vezes a gente monta aquele look que a gente acha incrível em determinada pessoa, mas dentro da nossa silhueta não fica da forma como a gente esperava. E muitas vezes isso acontece porque a gente não entende o porquê daquela modelagem estar funcionando daquela forma dentro do nosso corpo. E o vídeo de hoje é pra poder exemplificar isso pra vocês. Todas as blusas que eu vou mostrar aqui são da Kintz. Eu sei que vocês gostam quando eu consigo trazer peças assim, que tem um valor acessível, que são fáceis da gente encontrar online. Então caso vocês gostem de qualquer uma das peças do vídeo, eu vou deixar depois o link aqui na descrição. A gente também tem cupom de desconto por lá. É só usar o V-Portes pra vocês terem 15% de desconto nas compras acima de R$149,00. Então é ótimo pra gente poder aproveitar agora nessa época de Natal, pra gente poder se presentear, ou até pra gente poder presentear alguém, né? Porque o valor da Kintz realmente acaba sendo muito bom. Enfim, gente, vamos lá pras peças. Eu vesti todas elas com a mesma calça, os mesmos acessórios e com o cabelo amarrado pra vocês poderem ver bem como é que ela ficava no meu corpo e poderem entender dessa forma o formato, o que cada um agrega pra nossa silhueta. E o primeiro deles é esse modelo que eu tô vestindo, o decote ombro a ombro. Originalmente esse decote, ele chama muita atenção pra essa região, valorizando muito o colo, deixando realmente os ombros mais em evidência, mais largos e por isso mesmo ele equilibra o volume do quadril. Então pras meninas que tem o quadril muito largo, esse tipo de decote é perfeito, porque a gente vai tá chamando atenção pra parte de cima do corpo. A gente tá deixando bastante de pele à mostra nessa região. Então a gente dá aquela equilibrada na silhueta, fazendo com que o efeito acabe ficando com proporções um pouco mais harmônicas. Então pras meninas de quadril largo, já fiquem sabendo que o decote ombro a ombro é um dos super aliados de vocês. Outro decote que entra nessa nossa lista é o decote quadrado. Esse tá em ascensão em 2020, perdura pra 2021 também. E a principal característica dele é que ele traz bastante volume pro busto, mas ele também alonga muito o pescoço. Então pras meninas que querem ter a silhueta um pouquinho mais esguia, querem aparentar alguns centímetros a mais, eu acho que esse tipo de decote é um dos decotes ideais pra vocês terem dentro do armário, porque realmente ele deixa essa região aqui mais alongada. Ele chama bastante atenção pro colo. Muito parecido com ele, a gente tem o decote coração, que normalmente também tem esse efeito de deixar o pescoço um pouquinho mais alongado, porque deixa muito do colo à mostra. Só que aqui a gente tem um pequeno desenho no busto. E exatamente por poder fazer esse desenho, né, coração aqui, ele acaba sendo um decote um pouco mais sensual, um pouco mais romântico. Ele também valoriza o busto, mas ele não chama tanta atenção assim pro busto, gente. Tanto volume, porque ele tem essa equilibrada mais assimétrica, né? Ele não é quadrado como o decote anterior. Então o decote quadrado, ele enche mais aqui essa região do busto do que o decote coração. Quer vocês queiram acreditar, quer não. Então fica aqui a minha dica pra vocês. Caso vocês tenham muito busto, mas querem dar uma alongada aqui, não querem usar o decote quadrado, vocês podem apostar no decote coração pra poder valorizar a região do pescoço, mas ainda assim manter uma região, essa região dos seios um pouco mais harmoniosas. Então eu acho que é uma ótima solução também. Outro decote nessa nossa lixinha é o clássico decote V. Esse é queridinho, gente. Vale pra quem tem muito busto, vale pra quem tem pouco busto. O decote V, ele realmente alonga a silhueta e indiferente da quantidade de volume que a gente tenha nessa região, ele vai funcionar pro nosso corpo. Por isso que ele é tão democrático, por isso que ele é tão atemporal. É aquele tipo de decote que a gente olha e a gente termina utilizando ele com várias opções de parte de baixo. Outro decote possível também seria o decote in-u, gente. Esse decote um pouquinho mais canoa. A principal característica dele é aumentar o busto. Então, pras meninas que têm essa região pouco valorizada, às vezes querem trazer um pouquinho mais de volume, ao invés de usar um decote coração, um decote quadrado ou um decote V, aposta no decote mais fechadinho, nesse decote canoa, porque ele realmente vai trazer mais volume pra essa região, compensando, às vezes, uma falta de informação, ou compensando, às vezes, um detalhe que a gente quer trazer um pouco mais em ascensão, sabe? A gente quer deixar a região do busto um pouco mais em destaque. Essa é a peça certeira. Assim como a gola alta. Essa também é uma das principais características dessas peças que vêm com a golinha bem altinha, gente. Ela realça muito a região do busto. E agora é muito mesmo, até muito mais do que o decote in-u, esse decote canoa que a gente tinha falado anteriormente. Pra as meninas que querem equilibrar um pouco as proporções do corpo nessa região, porque tem muito busto, mas quer usar a gola alta, uma dica é colocar um colar um pouquinho mais alongado, ou então uma terceira peça por cima pra poder criar uma linha vertical frontal e, dessa forma, deixar a silhueta um pouco mais esguia e tirar um pouco a tensão do busto. Porque quando a gente tem ali a golinha muito alta, a gente fica com toda essa região aqui meio que interiça, né? E isso, às vezes, pode causar desconforto. Então, vocês podem usar tanto o artifício da terceira peça quanto o artifício dos acessórios pra poder somar ao look de vocês. E agora um decote que ele é bem polêmico, mas particularmente eu adoro e eu uso muito, é o decote assimétrico, gente. Esse é o tipo de decote ideal pra quem tem o busto pequeno, pra quem quer disfarçar a região da barriguinha e pra quem tem os ombros estreitos, porque ele vai trazer muita atenção pra parte de cima do corpo. Normalmente ele vem ali ou com uma manga, ou então só com o lado do corpo coberto. Então ele chama bastante atenção pra cá, pra quem tem os ombros estreitos e quer realçar um pouco mais essa região, é o decote certinho. Fora que como ele chama mais atenção pro colo do que pra região central, aqui abdominal, ele também dá uma disfarçadinha naquele voluminho ali, que às vezes pode nos irritar. Por isso ele disfarça a barriga também. Fica aqui a dica pra vocês, porque às vezes a gente vê o efeito dessas peças no nosso corpo, e a gente não sabe como que realmente elas se comportam, né? No resultado final. Às vezes a gente não consegue até pensar nas possibilidades de calça. uma blusa que tenha esse decote ombro a ombro, por exemplo. Se a gente quiser colocar uma saia um pouco mais volumosa, vai funcionar, porque ela vai equilibrar um pouco mais as proporções do nosso quadril. Então quando a gente começa a entender o conceito por trás de cada modelagem, fica muito mais fácil montar as produções. E melhor, a gente consegue montar as produções de uma forma muito mais correta, de uma forma muito mais harmoniosa. Por isso é super interessante e é imprescindível a que a gente entenda o efeito que cada modelagem tem no nosso corpo. E aí pra poder finalizar essa listinha, a gente tem a modelagem mais moderna de todas, a que foi queridinha esse ano. E bem, na verdade, a gente não é nem tão nova assim, porque vocês sabem que a moda é cíclica, né? Tudo que vai e volta. E esse ano nós tivemos o retorno da Muscle T, que é essa camisa, essa blusa, na verdade, que ela tem esse efeito das ombreiras, mais volume nessa região. E exatamente por isso ela realça muito os ombros. Pra quem tem o corpo triângulo invertido, ela é aquela blusa, assim, medo, né? Medo, pavoro e pânico. Eu disse até uma figurinha no WhatsApp que vale colocar aqui na tela, porque ela é a blusa que representa exatamente isso pra quem tem o corpo nesse formato. Porque as minas têm dificuldade de usar, exatamente por realçar um pouco mais essa região, ela acaba não sendo tão simples assim de colocar no look. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser, onde eu expliquei todo o conceito por trás dessa peça, como combinar dentro dos looks, e até mesmo como as minas de triângulo invertido podem utilizar a Muscle T. Mas fiquem sabendo que a principal característica dela é realmente realçar mais a região dos ombros, por isso é super importante que vocês, ao utilizar ela, procurem sempre marcar a cintura, porque dessa forma a proporção da silhueta de vocês vai ficar mais bonita com toda certeza. E assim a gente encerra esse vídeo, gente, falando um pouquinho sobre as proporções de uma forma bem rápida pra vocês, realmente. Só pra poder trazer os principais conceitos, as principais características por trás de cada uma dessas peças que eu vesti, e exatamente por isso eu provei todas elas da mesma forma, com o cabelo amarrado, pra que vocês pudessem visualizar, assim, de uma forma muito simplificada, como que elas se comportam dentro da nossa silhueta, e o melhor, como que o nosso corpo muda de acordo com o decote que estamos usando. Então pensar em tudo, nos mínimos detalhes, e ter informação é primordial pra que a gente consiga montar as produções ao nosso favor. Os links de todas as peças estão aqui na descrição, caso vocês queiram. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu tô adorando trazer esse tipo de... o efeito de cada peça no nosso corpo. Se vocês quiserem que eu continue com esse quadro, eu já fiz com jeans, agora eu fiz com blusa. Gente, assim, às vezes vocês podem não gostar muito do efeito no meu corpo, mas é porque eu sei o tipo de peça que funciona pra mim. Então dificilmente vocês me veem com determinadas modelagens. Quando eu trago esse tipo de vídeo, que eu tenho que vestir todas elas, é óbvio que tem coisas que vão ficar boas, e é óbvio que tem coisas que não vão ficar tão boas assim. Porque eu tenho um determinado tipo físico que não é tudo que vai funcionar assim como na vida real de vocês. Só que aqui como eu tô exemplificando, e eu tô provando todos eles, aí óbvio que vão ter peças que vocês vão gostar mais, que normalmente são as peças que mais me favorecem, e vão ter peças que vocês vão gostar menos, porque não me favorecem tanto assim. Então eu tô falando isso porque no último vídeo do jeans foi exatamente isso. Muita gente disse, ah, eu achei que não te favoreceu. É claro que não me favoreceu, porque não era a peça ideal pro meu tipo físico. E o intuito do vídeo é exatamente esse, mostrar pra vocês o efeito que essas peças têm. Espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, um super beijo, e nos vemos no próximo vídeo.